Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É um prazer estar aqui no Brejo, festejando a festa de São José, neste ano tão especial, onde nós comemoramos os 150 anos que São José se tornou patrono da Igreja. São José, homem silencioso, homem que teve a missão de cuidar da Sagrada Família de Nazaré, cuidar de Maria, cuidar do Menino Jesus. Jesus, José que acompanhou esta missão de Maria, que amou, que adotou Jesus Cristo. Homem silencioso, homem de fé, homem obediente a Deus. Nós assim devemos ser, ser obediente a Deus, cuidando, sendo protetor dos nossos irmãos e irmãs, daqueles que o Senhor nos confiou. Cada um de nós somos membro de uma família e temos a missão de cuidar da família que Deus nos confiou. devemos trazer essas características de José para a nossa vida, sermos silenciosos, sermos obedientes e também sermos atentos aos sinais de Deus e aos sinais dos tempos. Estamos numa época de pandemia. Isso faz com que a gente fique mais recluso, que a gente tenha mais cuidado. E assim como José protetou, nós temos que ter a responsabilidade, o amor e o carinho de proteger, tomando as devidas precauções, cuidando das pessoas que nós amamos. Quer sejamos adultos, quer sejamos jovens em formação. Então, esse é um cuidado. É cristão proteger. É típico do cristão ter um ato de cuidado, de amor e de proteção. Que esta comunidade do brejo, olhando para o seu padroeiro, possa ter os traços de José no silêncio, nas atitudes, ajudando, protegendo e cuidando, para que cada vez mais o reino de Deus seja mais fecundo no meio de nós. Desejo a vocês uma boa e abençoada festa, que esses dias sejam intensos, mesmo em casa, acompanhando pelas redes sociais, mas que a nossa devoção esteja muito intensa a esse protetor, a esse sinal, a essa missão que José recebeu e que nós também recebemos. Amém.